E aí pessoal, tudo bem? Daqui novamente o Rosário Dilo para mais um GeoMinuto. Antes de avançar, peço que subscrevam o nosso canal de formas a ajudarem com que ele cresça. Aproveite e ativar o sininho da notificação de formas a serem notificados para os próximos GeoMinutos. Vamos continuar com o nosso tema sobre o sobre aproveitamento das redes sociais. Mas aqui nós vamos fugir um pouco e vamos falar na realidade daquilo que é o e-mail. O e-mail na realidade é um tipo de comunicação que muitos técnicos usam ou devem utilizar para poder então solicitar informação ou estar em contato com as outras pessoas. O devido uso do e-mail faz então com que nós evitamos que existam aquelas atividades que, por exemplo, reunião, mais reunião, mais reunião, mas estas reuniões constantes muitas vezes bloqueiam ou faz com que a pessoa perca então muitas vezes produção. Porque na realidade, deixa-me aqui confessar que eu não sou muito amigo de e-mail. Na realidade, um e-mail devidamente estruturado, conforme já disse, faz com que evitam-se muitas reuniões. E aqui os técnicos das áreas de engenharia, das áreas de ciência, das áreas de geoengenharia, das áreas de geossciência, ambientalista, por aí adiante, porque é o foco do GeoMinuto, ok? Tem então que saber, nem estou aqui a falar exatamente dos técnicos nacionais, que saber exatamente quando devem utilizar o e-mail, ok? Utilizar o e-mail, conforme já disse, para solicitar alguma informação. Utilizar o e-mail, por exemplo, para poder organizar alguma coisa. Utilizar o e-mail, por exemplo, para poder solicitar orçamentos, ok? A utilização do e-mail faz com que as pessoas consigam então estar cada vez mais conectadas e consigam resolver as situações de forma muito mais rápida. O e-mail, na realidade, conforme disse no princípio, é algo que vai diminuir então a quantidade de reuniões que devem ser feitas. Porque imagina aquelas pessoas que gostam muito de reunião, hoje reunião, a maior reunião, o que acontece na realidade, mas outras coisas que ele podia fazer durante o dia, porque se eu sair daqui, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo e tenho que ir fazer uma reunião no município da Kisama, ok? Logicamente, quando eu ir e voltar praticamente o dia acabou mesmo, se eu sair daqui 8 horas ou 9 horas. E se for algo que pode ser resolvido por intermédio de e-mail, logicamente que terás a resposta certa. Logicamente que não estou aqui a descartar a questão das reuniões. Reuniões são importantes na realidade quando há exatamente a necessidade. E todo técnico que procura ter produtividade deve exatamente saber quando, ok? Deve se fazer uma determinada reunião. Deve ter esse discernimento suficiente, ok? Deve, por exemplo, exatamente conseguir interpretar quando isso necessita exatamente de uma reunião. Quando não há necessidade de reunião, temos então, conforme já disse, a troca dos e-mails. Por exemplo, quer solicitar um orçamento em uma determinada empresa? Tu conheces o e-mail da empresa, envias o e-mail e essa empresa, logicamente, que também deve ter hábito de ler e-mails. Porque aqui nós, em Agola, também temos um grande problema. As pessoas muitas vezes não têm hábito de ler e-mail, ok? Então, o que eu venho trazer aqui também é, para além de ser o envio de e-mail, é também o hábito de ler e-mails, ok? Porque quando eu recebo o e-mail, ok? E leio e respondo automaticamente, ou vou respondendo com relação à necessidade do e-mail, lendo, se tenho que preparar algo e respondo. Logicamente que a comunicação será mais eficaz. Isso evita que você se desloque, por exemplo, para a instituição, às vezes tem lá uma bicha, fica lá o dia todo e perde na realidade, ok? O dia, quando, às vezes, nesse dia, tu poderias fazer outra coisa. Eu vou trazer aqui um exemplo, por exemplo, bem simples. Muitas vezes, algumas vezes, eu vou solicitar orçamento aqui numa gráfica, ok? Posso passar a publicidade, por exemplo, na EAL, que é uma gráfica que nós temos trabalhado muito com ela. Mas, depois de saber que eles respondem rapidamente do e-mail, ok? Logicamente que, às vezes, para solicitar um orçamento, eu preparo o artigo que eu quero solicitar o orçamento, envio o e-mail devidamente estruturado, e depois de alguns dias, algumas horas, ok? Eles respondem com o orçamento. Isso evita o quê? Ir para lá, ficar na bicha, aguardar, ok? Porque durante esse tempo, eu poderia fazer uma outra coisa cá na empresa, ok? Portanto, fica aqui essa dica, o uso ideal dos e-mails, para podermos, então, ter cada vez mais comunicação eficiente, e para podermos evitar com que percamos horas e horas, ok? Por exemplo, em engarrafamentos, quando podemos resolver uma determinada situação por um e-mail. Fica aqui essa dica. Rosário Divo, novamente, capacidade. Até já. Grato. Erdem. Tchau, 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 tchau.